Fala Minas, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai continuar o nosso vestido e a gente vai trabalhar essa parte aqui de cima. Sim, sim, sim! Hoje é dia da gente começar o colher do vestido e você já aprendeu no último vídeo como que a gente faz a tira de crochê de grampo. Hoje eu vou ensinar a gente como que a gente faz para fazer a parte de medir a tira de crochê de grampo, como que a gente faz para dar essa parte de acabamento aqui, esse ponto aqui, para fazer as tiras para fazer o corpo da alça, esse corpo aqui desse decote, tá bom? Hoje basicamente a gente vai começar a fazer o nosso colher do vestido. Você vai precisar de uma, duas, três. Eu fiz as contas de que para frente e para cada lado desse daqui, a gente vai me dar uma tira na outra até dessas distâncias aqui, da altura da cintura, até a altura das costas, tá? A gente tem que ser colocados assim na horizontal e isso é emendado sem nenhuma emenda em cima do ombro. Esse detalhe aqui de acabamento é idêntico para escrever aqui embaixo. E aí, gente, fica a dica para quem quiser modificar o vestido e dar uma cara mais leve, mais descontraída. Ao invés de você colocar esse detalhe aqui, você pode descer todo em crochê de grampo até embaixo, que vai ficar muito, muito show, tá bom? Mas voltando aqui para a manga, é... Desculpa, ela tá um pouquinho irritada. É, voltando aqui para a manga, nesse detalhe aqui, gente, a gente vai começar daqui da cintura. Vocês vão aprender como que a gente vai fazer para amarrar a tira, como medir a tira e continuar. Eu fiz as contas aqui para fazer essa parte aqui do decote, vão ser dez tiras, tá? E fora essas daqui que vão para o corpo do vestido, que já é outra questão, tá ok? São dez tiras para fazer. Eu tô fazendo o tamanho 38, quem quiser fazer maior é só aplicar as suas medidas e é isso aí, meu povo. A gente vai usar a medida aqui da cintura, a medida do bucho, claro, né? Porque eu preciso da medida do bucho para dar essa largura aqui. E a gente vai usar um quarto da medida do seu bucho para fazer isso aqui. Pega a medida do bucho, divide por quatro. Eu vou explicar isso mais adiante nesse vídeo, eu espero que vocês entendam, tá ok? Se você já gostou dessa foto, já deixa o like, se inscreve no canal e assiste o vídeo de hoje, porque eu tenho certeza que vai estar inesquecível. Só lembrando que essa peça finalizada vai estar venda lá no meu Instagram assim que eu terminar ela, que eu espero que seja louco, tá ok? Quem quiser comprar, só me procura lá, tá bom? Beijo grande, fica com Deus e assiste o vídeo até o final. Tchau! Bora lá! Eu estou tratando da emenda, gente, da carreira que eu vou fazer agora, que é uma carreira de acabamento, é teoricamente a carreira de acabamento, mas você deve fazer ela para prender. Eu só vou fazer em uma das laterais e você também deve fazer só em uma das laterais. Isso é para não, isso ajuda bastante. Agora eu vou fazer correntinhas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixa eu ver se com dez está na altura certa ou não. Olha, as minhas correntinhas tem que ter exatamente a mesma altura da laçada que eu estou fazendo. Onze, doze, acho que com dois está bom, vamos ver, vamos medir. Não está ainda na onda. Vou deixar com três, cinco, quatorze. Vamos fazer com quinze. Vendo essa primeira alcinha, um ponto baixo. Próxima alcinha que é essa, ponto baixo. Próxima alcinha que eu tenho que separar, essa daqui, ponto baixo. A alcinha é a seguinte, cuidado para não deixar as suas alcinhas se torcerem, tá? Essa daqui, ó, ponto baixo. Eu vou prender alcinha por alcinha, uma na outra, ó, ponto baixo. Essa daqui, outro ponto baixo. E eu vou trabalhando, pegando alcinha por alcinha, alça por alça, ó. Tá? Dessa forma. A próxima é essa daqui. Pego esta. Gente, esse vídeo de hoje é para mostrar essa forma de fazer. Você vai precisar fazer, além dessa daqui, mais nove. Mas, com esse detalhe aqui, desse detalhe aqui, somente esta. Essa vai ser a primeira, que vai ficar na base da frente, tá? E você só precisa fazer isso aqui, normalmente, na última das costas. Cuidado para não torcer e também não pegar a alça do outro lado, tá bom? Aqui você vai conseguir, quando você tiver com esse lateral feito, você vai conseguir, é... Prender, é... Contar quantas alcinhas você fez. E aí, você vai poder fazer a sua peça sem medo nenhum. Porque é só você repetir a mesma quantidade de alcinhas nas outras tiras, nas outras nove tiras, para você fazer todas elas, tá? Eu vou fazer essa parte aqui, essa tira aqui todinha, junto com vocês, tá? Quando chegar lá na lateral, a gente vai fazer a parte do acabamento, para vocês verem. E aí, meu povo, é só começar as outras tiras. Para cada lateral, são cinco tiras. Duas para frente, duas para as costas e uma para cima do ombro. Se eu não estou enganada, são, mas eu contei assim. Mas pode ser mais, eu não lembro, eu não tenho a menor ideia se é ou se não é. E a união, gente, tem vários tipos de unhões. Eu vou ensinar mais fácil. Que é a que eu vi, que é a que eu mando a união, que você não vai usar a agulha, olha. Tá vendo aqui, que eu queria torcer? Eu ia pegar esse fio aqui, sendo esse aqui, ó. Cuidado para não torcer o fio, tá? E muito importante, também, cuidado com a tensão. Para não deixar a alça torcida. Ela tem que estar o mais reta possível, tá? Desta forma. As demais, eu não vou fazer isso aqui, tá bom? Lembrando que você vai fazer, médio como eu mostrei, a tirinha para qualquer uma das suas peças, da mesma forma. E, gente, eu vou fazer o seguinte. Um dia vem um vídeo com esse daqui, outro dia vem um vídeo com vestido roxo uva, ou não, seja outro, ou seja esse aqui. Eu vou fazer os dois vestidos ao mesmo tempo. Como eu falei no vídeo de ontem, no vídeo que eu vou falar, aliás, como eu falo no vídeo de amanhã, né? Vocês vão ver o vídeo de amanhã no canal, no vídeo onde eu vou fazer algumas revelações importantes. E é simples, ó. Tá vendo como que a gente vai fazendo? Essa carreira aqui, carreira de amarrar. Se você quiser, olha aqui o serviço, eu ia deixando uma alcinha sem pegar, olha. Tem que ter muita atenção, tá? Cuidado para você não torcer. Cuidado para não ficar nenhuma alcinha. Cuidado com a tensão do ponto, para não ficar muito apertado, não é muito folgado, tá? E vai sempre pegando uma alcinha depois da outra, com cuidado, ó. Até chegar no final, ok? Com essa alcinha, com essa lateral feita, esse outro lado a gente não vai fazer. Vou falar algumas coisas, algumas revelações amanhã para vocês, tá? Só para reforçar, quem quiser comprar esse vestido depois de finalizado, só me procurar no Instagram, que vai estar à venda lá. Eu não tenho manequim, nem tenho modelo para vestir, porque nenhuma das minhas primas mais veste 38. Todas as minhas primas de média de 40 são tudo gordinhas, que nem eu. E é isso, gente. Eu não tenho ninguém para vestir as peças e para fazer as fotos. Ai, ai, caramba. Terminando a tira, tá? Desta forma, até o final. Essa é uma forma de acabamento das peças. A gente pode fazer outras peças com blusas e blusas de bruxa de grampo. E eu tô chegando no final dessa daqui, ó. Cheguei aqui no final. Essa foi a minha primeira alça. E aqui, olha só, ficou desse jeito. Essa parte aqui vai ficar presa na saia do vestido, tá? Essa parte aqui de cima vai ficar para o corpo do vestido, tá bom? Agora, eu vou fazer as correntinhas aqui da lateral. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Se eu não tenho nada, foram quinze, né? E aqui, novamente, eu meço. Tá vendo, ó? Passei três pontos de onde era. Desmancho os pontos que passaram. E prendo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo aqui onde a gente começou, ó, o nozinho inicial? Vou prender aqui, ó. Cuidado pra não vender ali, sem prender nozinho inicial, ó. No meio do ponto, tá vendo? Nesse ponto aqui. E eu venho com a minha arco. Passa direito, meu bem. Passa direito. E eu puxo. Tá vendo? Dessa forma aqui. Agora, eu venho aqui, faço nozinho de arremate. Reservo esta tira, porque ela é a primeira do nosso vestido. E as demais eu vou fazer. Conto quantas alcinhas eu usei nessa daqui e repito nas outras. O vídeo de hoje era essa preparação. Eu vou fazer isso aqui nessa primeira, que é do primeiro do lado direito. Vou fazer também... Aliás, eu não vou fazer. Vou fazer quando eu terminar tudo. Vou fazer um lado e mostrar pra vocês um lado pronto. Vou fazer um lado. O outro lado vocês vão fazer igual a ele. E aí, a gente vai pra parte do outro vestido. Ok? Faz as outras tiras que estão faltando. Fazer mais de nove tiras além dessa daqui. Fazer mais de nove tiras, tá? Eu volto com vocês amanhã no vestido Roxuva. Beijo grande e até amanhã. Ai, irmão. Pra lá, continuando aqui no nosso vestido. Bom, você já tá com a minha tira aqui. A minha tira já passou bastante da medida. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Essa daqui, gente, é uma revista Manequim. Essa aqui é de 2006. Que gastou um monte delas. E isso aqui é o caderno de molde. Isso aqui vem sempre dentro das revistas. Aí aqui tem... Qual o seu tamanho? Tem aqui a modelinha mostrando como você faz pra tirar as suas medidas. E aqui embaixo tem a tabela de medidas pra mulher, tá? E aqui você tem do PP ao GG. Tem outras que tem tamanhos maiores já, tá? São 54. As mais novas tem mais... Tem muito mais, tá? E aqui você tem busto, cintura, quadril, tralala, todos eles, né? Certo? Pra o nosso vestido, como a nossa peça no tamanho 38, eu tô usando da seguinte forma. Eu vou pegar a medida do busto. Do tamanho 38. Que é 86 centímetros. Eu preciso de um quarto dessa medida. Então, eu vou pegar 86 e dividir por 4. Por quê? Que é metade da frente, a largura da frente, a direita e a largura da frente, a esquerda. E as costas também. Então, eu vou dividir por 4, tá? Que 86 dividido por 4 dá 21,5. Eu vou arredondar esses 21,5 pra 22. Tá aqui. Eu vou pegar a minha fita, o meu crochê. Eu já tirei do grampo. Pra tirar do grampo é só puxar, gente. Eu tô fazendo isso só com a mão, só. Deixa eu pegar minha fita métrica. Minha fita métrica tá aqui. Tô acostumada a medir com ela mais do que com a régua. Coloco aqui em cima, olha. Gente aqui. E vem espalhando, olha. 22 centímetros é aqui. Tá certo? Eu vou ter que parar o meu trabalho aqui. Pra frente do nosso vestido, eu vou ter que desmanchar até chegar aqui. Jesus Cristo. Deixa eu desmanchar, pera. Pronto, olha. Desmanchei até o ponto que eu preciso, que é exatamente esse espaço aqui. Isso aqui é metade da frente. Eu vou ter que fazer as outras tiras do mesmo tamanho. Uma boa dica é que você conte quantas alcinhas tem na sua peça. E você repita a mesma quantidade nas outras. Como nessa daqui, eu vou deixar essa aqui pra ser a primeira que vai ficar presa com a cintura. O que que eu vou fazer? Aqui na minha correntinha, eu vou fazer a correntinha. E já vou amarrar logo essa primeira tira aqui, que essa aqui vai ficar presa na cintura do vestido. Essa outra parte aqui vai ficar pra cima. Pra fazer o ombro. Então, eu vou prender só pra lá. Prender aqui embaixo. Esse meu fio, que é equivalente ao ano, eu fiquei com uma, duas, três, quatro. Pera aí. Eu não vou contar, porque são muitas. E vai depender do seu fio. Seu fio mais grosso, seu fio mais fino, tudo mais. Esse meu fio não é um fio que seja muito parecido. Gente, esse novelo aqui, ó. Esse aqui eu tenho... Sei lá, eu acho que eu comprei os dois desse aqui. Eu comprei mais um desse. Tem um quilo desse barbante. E vai ficando assim, ó. Tá? Faz essa coxinha do meio de 21 centímetros, pra o tamanho de 38. Eu vou deixar a foto... Essa foto aqui, ó. Dessa tabela de medidas. Tá vendo? Olha, se você quiser, pode pausar agora aí, ó. Eu vou deixar essa foto lá no meu blog. E você pode conferir as suas medidas e trabalhar a parte dela, tá? É isso. Vamos lá. Eu vou pausar aqui. Já vou voltar com vocês amarrando essa parte aqui. É você vai fazer as outras tiras sem amarrar nada, tá? Só as outras tiras, pra gente poder emendar. Mais uma coisa. Você vai fazer, pra cada lado do lecote, como você viu, são... Dois, quatro, cinco tiras dessas. Ou seja, pra frente, são dez tiras. Dessa mesma medida. Fiz a primeira, conto quantas alcinhas deu a minha. E vou fazer as outras nove, tá? Eu vou fazer as minhas outras nove. E aí, eu volto com vocês emendando, tá bom? Esperei que eu já volto.